Música Bom, Vitor, qual tem sido a sua sensação do primeiro dia de aula? É muito legal, né? A gente passou esse ano passado estudando pela internet, né? Então, é uma novidade sentir aqui todo mundo junto, até pela ansiedade também de estar estudando, todo mundo vir a conhecer o pessoal novo, tá sendo bem legal. Ah, tipo, eu estava muito animada, né? Porque como é um campus novo, pessoas novas, é sempre bom conhecer mais gente, conhecer novos ares, então eu fiquei muito animada. Sempre tem aquele nervosismo, né? De conhecer mais gente, mas eu fiquei bem animada. Qual é a sensação de ver o pátio cheio, de retornar às aulas, ter as aulas práticas? Como é que está seu coração? Ah, é um sonho sendo realizado, né? Ontem eu nem dormi direito de ansiedade, porque quando a gente entra na faculdade, a gente espera isso, né? Socializar, conviver com os amigos. E agora, depois de dois anos, a gente está tendo essa oportunidade, então eu estou muito feliz. É mais também. Eu acho que eu estava sentindo falta disso, né? Do contato. Eu acho que o contato pessoal é o mais importante, né? É muito melhor ao vivo, né? Ver de reto. Então, é uma sensação diferente, mas é, obviamente, muito boa. Agora, qual é a sensação do primeiro dia de aula, nessa faculdade nova, desse novo ciclo? Ah, nervosismo acima de qualquer outra coisa. Aquela expectativa de como vai ser, se vai conhecer pessoas, se vai gostar, né? Mas, por enquanto, está indo tudo bem. Eu estava meio nervosa no início, mas aí eu encontrei uma amiga e a gente conversou até agora, então está indo tudo bem até agora. Eu acho que o mais legal está sendo dar rosto as bolinhas que a gente via, porque, tipo assim, a gente só ouvia a voz e conversava por WhatsApp e agora a gente pode, tipo assim, nossa, é essa pessoa. Eu falei com essa pessoa durante dois anos. Isso é muito, muito bom, porque para quem ficou sozinho durante um ano de pandemia, né, fechada, ter contato com as pessoas é muito bom. E o mais legal de tudo, a aula presencial em si. Acho que agora, mais do que nunca, a gente vai dar muito valor à aula presencial, sabe? Por que você escolheu a faixa? Qual tem sido o diferencial da faixa até agora? Cara, a faixa tem uma vibe, assim, incrível e diferente de todas as faculdades que eu já vi, que eu procurei para escolher, para trocar. E, cara, está sendo incrível, assim, já cheguei, já, tipo, o ambiente é absurdamente incrível e uma vibe absolutamente boa. Obrigada, menina.